Hey! Seja bem-vindo ao Vinglory Banffs e Neffs. Meu nome é Jeff Oliver. Antes de tudo, peço que ganhe seu like híbrido neste vídeo. Vamos tentar chegar a 400 joinhas mais uma vez. E se for novo aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações no seu celular para não perder nenhuma novidade. Nesta nova atualização, as mudanças nos itens foram poucas. Apenas 3 deles foram alterados e todos os bumps. Vamos às alterações. Protect or Contract. Mais possibilidades para salvar sua equipe? É uma ótima ideia. O tempo de recarga deste item foi reduzido de 20 para 15 segundos. Dragon Blood Contract. Este item era uma boa opção para provocar danos nos inimigos nos minutos iniciais da partida. Mas demorava muito para recuperar suas cargas. Convertendo-o em uma compra difícil de ser justificada. Pensando nisso, o tempo de recarga foi reduzido neste item de 15 para 10 segundos. E o tempo de carga foi reduzido de 40 para 25 segundos. Serpente Max. Enquanto o roubo de vida do Serpente Max era muito poderoso, ele continuava a ser negligenciado. Em razão a outras opções de dano. Pensando nisso, o dano base deste item foi aumentado de 75 para 85. Essas foram as mudanças nos itens nessa atualização. Veja também um outro vídeo onde mostrei as mudanças nas habilidades dos heróis. O link está na descrição ou no card aqui em cima. Ah, e ganhe seu like e assine o canal. Até a próxima. Tchau!